Olá, minha gente e amiga, eu sou o Padre Valson Sandes, diretor espiritual da Apóstola da Oração e do MESG, aqui na Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E quero iniciar com você, amigo ouvinte que nos assiste, um novo tempo, um novo quadro, neste novo normal que nós estamos vivendo. Então, manda um cafezinho bem tranquilo, aqui na sede da Apóstola da Oração, em nossa Arquidiocese, nós iniciamos o quadro na fita. Quem está na fita está no coração de Jesus, quem usa a fita tem um compromisso. Nós queremos fazer esse momento, um momento de bate-papo, de diálogo, de formação, de incentivo, de reavivamento da nossa fé. Então, este canal, nós queremos que se estenda, que chegue bem longe, para chegar perto de você. E vamos contar com a colaboração de muita gente amiga. No quadro de hoje, teremos o Padre Niraldo José, que é da Diocese de Penedo, ele é pároco, lá em Arapiraca. E nós queremos contar com a colaboração dele, para falar um pouco sobre o mês que nós estamos vivendo, sobre ensinamentos da Palavra de Deus, que é tão importante. Um membro da Apóstola da Oração, um membro do Movimento Eucarístico Jovem, um devolto do coração de Jesus, você que ama Jesus, não pode deixar de meditar a Palavra de Deus, e crescer cada vez mais nesse ensinamento. Então, você que quer estar na fita, vamos aproveitar este momento, tão oportuno para nós, vamos ouvir e ver o Padre Niraldo José, dizer que o Padre Niraldo, nosso grande amigo e colaborador, aqui na sede do Apóstolo Adoração de Nossa Arquidiocese, esta sede que é do apostolado e do Mérgio, que é dos devotos do coração de Jesus. O Padre Niraldo José, ele é pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, na cidade de Arapiraca, de Ocese de Penedo. E ele é também o grande incentivador, o diretor espiritual, do apostolado e toda aquela de Ocese. Então, vamos escutá-lo com bastante atenção e crescer, porque nós queremos sim, ficar na fita do coração de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, que tanto vos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Aqui estou eu, sou o Padre Niraldo José, da Diocese de Penedo, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Arapiraca, Alagoas. E estou convidado para participar com vocês desse momento, desse estudo bíblico. Este mês de setembro, o mês da Bíblia, nos traz uma proposta de reflexão, a partir do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Abre tua porta para o teu irmão. Então, vamos fazer esse momento tão importante, tão bom para todos nós. A palavra de Deus revela o mistério do amor que envolve a nossa vida. O Deus Salvador compartilha do caminho da nossa vida e nos apresenta também o seu projeto, que é nossa colaboração. A fé é resposta positiva a este plano divino. O Senhor habita no meio de nós. Então, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. À luz da palavra santa, descobrimos a nossa identidade e vocação. Nós somos filhos e filhas muito amados de Deus. É a graça do Espírito que nos ajuda a corresponder a tão sublime dom. Invoquemos este amigo fiel. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar o nosso encontro, vem iluminar o apostolado, vem iluminar o nosso encontro, vem iluminar o apostolado. Vem espírito Santo, vem, vem iluminar o apostolado, vem iluminar o apostolado. O esforço da vida cristã está em descobrir a palavra de Deus nos acontecimentos de cada dia. O povo da Bíblia entendeu bem isso. Como diz um estudioso, quando Israel reza, se ajoelha sobre o chão da própria história. Por isso, nos deixemos iluminar e conduzir por Deus, como os discípulos atentos, fiéis e dóceis às suas inspirações. Escuta, Israel, nosso Deus. É o único Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para escutar a vossa palavra. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, que a nossa consciência se renove à luz da vossa palavra. Amarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua alma. A profundidade do nosso ser respire a vossa palavra. Amarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua força. O novo dinamismo nos faz anunciar a vossa palavra. Estas palavras estejam em teu coração. E que nada mais ocupe nossa vida, o lugar da vossa palavra. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, o apostolado quer te escutar. Meu irmão e minha irmã, pela fé nos descobrimos todos irmãos e irmãs. Em Cristo, todos nos tornamos filhos de Deus. Existe um Pai nosso que quer ver a sua vontade realizada no céu, na terra, na vida concreta de cada um dos seus filhos e filhas. A vontade de Deus é que todos tenhamos vida e vida em abundância. Como podemos ajudar a realizar este projeto de vida do nosso Pai? Como é que nós, como membros do apostolado de oração, podemos ajudar ao nosso Pai a realizar este projeto tão bonito de vida? Por isso, deixemos que a palavra de Deus nos inspire. Vamos ouvir a palavra de Deus, que está em Deuteronômio 15, de 7 a 11. Se houver em teu meio algum pobre entre teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que Javé teu Deus te dá, não endurecerás teu coração, nem fecharás tua mão diante do teu irmão pobre. Mas tu lhe abrirás com largueza tua mão e lhe emprestarás generosidade o que precisar para atender a sua necessidade. Cuida que não suja em teu coração esses pensamentos mesquinhos. Está próximo o sétimo ano, o ano da remissão. E, portanto, olhando com maus olhos teus irmãos pobres, nada lhe dês. Ele clamará a Javé contra ti e isto seria um pecado teu. Sem falta lhe darás e lhe darás de bom agrado. Assim, Javé teu Deus te abençoará em toda obra tua e em todo o empreendimento teu. Porque jamais deixará de haver pobres nesta terra. Porque isso eu te ordeno. Abre tua mão com larqueza ao teu irmão, ao teu necessitado, ao teu pobre em tua terra. Palavra do Senhor. Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs. Alguns dias atrás eu escutava uma palestra de um bispo, melhor, de um padre, que apresentava para nós uma preocupação muito especial. Ele dizia do quanto que é importante a Eucaristia, a nossa participação na Eucaristia. Mas o quanto que é necessário também a vivência da palavra de Deus. E o livro do Deuteronômio foi escrito ao longo de muitos anos por muitas pessoas e tendo diante dos olhos muitas situações sociais. Posso dizer a vocês que no coração do livro está a fidelidade e a vontade de Deus que se manifesta na obediência aos seus mandamentos e a solidariedade para com os pobres. Sim, a solidariedade para com os pobres, pois todos devemos nos reconhecer como irmão, um só povo, escolhido e amado por Deus. Quando eu fui convidado para fazer esse momento de reflexão com vocês, que eu fui ao encontro do cartaz sobre o tema Abre tua mão para o teu irmão, quem a gente encontra? Irmã Dulce. A imagem de irmã Dulce. Ninguém melhor para falar a nós dessa experiência vivida, testemunhada por ela sobre a palavra de Deus. E eu digo mais ainda que todos os bens que são colocados por Deus à disposição do ser humano. Todos os bens. Ele não exige mais em troca. Porém, a tentação da acumulação gananciosa existe no coração de muitas pessoas e nós sabemos muito bem disso. Isso gera o que? Isso gera as desigualdades. Há comida e dinheiro para todos. Porém, algumas poucas pessoas concentram muita riqueza em suas mãos. Não é novidade, não é segredo, não é nada escondido, porque nós sabemos muito bem desse contexto, dessa situação. Os dados estatísticos revelam esta triste realidade presente em nosso mundo. Isso contraria o quê? Isso contraria o projeto de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Muitos são empobrecidos, desrespeitados em sua dignidade de ser humano. Muitos são feridos em sua identidade de filhos amados de Deus. Amados de Deus. Neste ano, a gente não poderia deixar de colocar, ano de eleições municipais, é preciso que nós fiquemos atentos aos projetos de ação que nos serão apresentadas. Nós, como membros associados, zeladores do apostolado da oração, precisamos estar atentos. Por quê? Vereadores, prefeitos, eles devem estar atentos às necessidades reais das pessoas em primeiro lugar. A gente não pode deixar de ser enganados e não podemos enganar nesta situação. Somente construindo pontos para integrar as pessoas e dar condições de vida digna é que vamos derrubar os muros da indiferença e também da exclusão. Os leigos e leigas devem se sentir motivados a esta saída, esta saída não, esta sadia participação na vida política. Os leigos e leigas. Para quê? Para buscar ações e alternativas para enfrentar tantos males que deverão ser superados. que precisam ser superados. A gente precisa ter um olhar diferente para os nossos irmãos. A caridade não é uma caridade de pena, de dó, não. Mas é uma caridade participativa. É uma qualidade que a gente consegue olhar para o nosso próximo, olhar para o nosso irmão e sentir a necessidade, a necessidade de ajudá-los. Olhe, a sua, a nossa inspiração deve ser a palavra de Deus. E a graça do Espírito Santo que a gente recebeu no batismo, que nos leva a enxergar as pessoas como irmãos e irmãs. Não como instrumentos dominante e poder. Não podemos, de forma nenhuma. Olhe, meus caros irmãos, O acesso universal aos bens depende do empenho dos governantes. Por um lado, mas reclama também a nossa ação por outro. Porque nós somos procurados, nós somos visitados, nós recebemos promessas, muitas promessas, Mas se a gente também não agir no sentido da ajuda do outro, do próximo, então a gente vai continuar tudo isso. Eu precisava colocar a palavra de Deus de hoje também nesse contexto, nesse sentido. Porque se ainda não existe a justiça social querida pela Sagrada Escritura, Nós devemos nos mobilizar atentos às necessidades das pessoas mais sofridas e mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Eu posso dizer a vocês que eu comecei a anunciar esses dias, aqui na minha comunidade paroquial, que a gente não vai poder aceitar esse tipo de propaganda, em que muitos candidatos querem que a gente cite os seus nomes, querem que a gente coloque em torno do altar, mas o altar não é para eles, o altar é para Jesus Cristo. O altar foi feito para Jesus Cristo, não foi feito para eles. O lugar deles é lá fora, é lá no palco. É tomando decisões importantes, é assumindo o compromisso que eles prometeram, o altar é da palavra e da Eucaristia, meu irmão. Então a gente não pode confundir, e a gente vai comprando muitas brigas por conta desta situação e desta história. Devemos nos mobilizar atentos às necessidades das pessoas mais sofridas e mais vulneráveis. Me questiona. Eu posso ainda dizer assim, na minha paróquia nós temos um serviço social, de uma campanha de alimentos, as pessoas são muito generosas, ajudam. A gente leva lá nas pessoas, mas a gente também precisa ensinar essas pessoas a não apenas ganhar o peixe. Elas precisam também aprender a pescar, a pescar. E é assim que Jesus age. Ele vai ao coração dos sofrimentos das pessoas e busca libertá-las. E é isto que a gente precisa fazer também. E, porque nós somos a imagem e semelhança desse Deus, então a gente pode ir ao encontro dessas pessoas para libertá-las. Essa deve ser a forma, a nossa atuação como seus discípulos missionários. Comida, saúde, educação, emprego, moradia. Nenhum irmão deve ficar privado desses recursos. Ninguém. Ninguém. Né? Ninguém. Porque são recursos fundamentais para a vida. Uma pessoa com fome, a gente não pode exigir que ela trabalhe, que ela trabalhe, né? Que ela dê a porcentagem dela, porque ela não está sendo alimentada. Então ela precisa de trabalho, ela precisa de casa, ela precisa de comida, né? Ela precisa de saúde e tudo mais. Não é prioridade para alguns, não. É para todos. Né? É para toda a humanidade. E como igreja, nós não podemos ficar parados. Devemos viver a conversão e começar a mudança que nós queremos, né? Que nós pretendemos, que nós devemos alcançar. Eu queria só mais um pouquinho, bem rápido, no Catecismo da Igreja, em um dos parágrafos, diz assim, que a Eucaristia compromete com os pobres. E para receber a verdade, o corpo e o sangue de Cristo, é preciso que entregues por nós, nós devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, nos mais, nos nossos irmãos, né? Nos nossos irmãos. É bonito lá no Catecismo, é o parágrafo 13, 97, que diz assim, degustastes o sangue do Senhor e não reconhecesse sequer o teu irmão. Desonras esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento, aquele que foi julgado digno de participar desta mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa. E tu, nem mesmo assim, te tornastes mais misericordioso. Misericordioso. A caridade para com os irmãos mais pequeninos nos é necessário. É preciso que nós façamos, né? Que a gente tenha dentro de nós. E olhe, que a gente reza direto a nossa ejaculatória, que nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. E o coração de Jesus, além de misericordioso, era também de serviço, de doação, de entrega, de partilha, de multiplicar tudo o que ele tinha, tudo o que ele era. Então, a gente precisa fazer este momento. Eu quero aqui concluir a nossa conversa. Louvar a Deus, agradecer a Deus por este momento. E que bom, que bonito o tema do mês da Bíblia. Queria que você aprofundasse mais ainda este tema. Que você pegasse a sua Sagrada Escritura, a sua Bíblia Sagrada, durante este mês de setembro, meditasse, contemplasse, vivenciasse mais ainda a Palavra de Deus e o tema que lhe foi colocado neste dia. Então, por isso, eu queria concluir. Agradecendo, louvando a Deus a todos. Padre Valso, meu abraço a esse grande diretor espiritual do apostolado da oração, de um zelo incomparável. A Cristina, coordenadora da Arquidiocese de Salvador, por esse trabalho lindo. E, de uma maneira especial, você que, neste momento, assiste a nossa meditação. Muito obrigado por você ser do apostolado da oração. Por você fazer parte desta rede mundial de oração, que é o apostolado da oração. A gente nunca vai deixar de usar essa fita. A gente nunca vai deixar de dizer, Sagrado Coração de Jesus, que tanto vos amais. Então, para encerrar a minha oração final, que eu digo, ó Jesus, divino Mestre, vós tere palavras de vida eterna. Eu creio em vós, ó Senhor, e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que compramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, e vida. Vos adoro, louvo, suplico, e agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, relembrarei vossas palavras, as conservarei na mente, e as meditarei no coração. Que o Sagrado Coração de Jesus nos acompanhe, nos inspire, nos fortaleça, e que você, meu irmão, e minha irmã, também, acima de tudo, é exemplo de Jesus Cristo, mas com o testemunho, o testemunho da Santa Dulce dos Pobres. Que você tenha no seu coração esse amor, esse carinho, e essa dedicação também, por aqueles que batem a sua par, a sua porta, e que você possa ajudar, conforme as suas condições. Que Deus, o nosso Pai, que Jesus Cristo, esse irmão que nos une ao Pai, e ao Espírito Santo, nos abençoe, nos proteja, e Deus que é fonte da vida, e da salvação, também nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém.